Música Governo se lhe obriga a cidadão Timorão a ser abandonado em Portugal, a tua fila, mas Timor. E a edifício para os croqueiros deles desta semana, vice-ministro do Negócio Estranjero e Cooperação, se lhe obriga a cidadão Timorão a ser abençado em Portugal, mas ela é o serviço, não abandona em Portugal, o governo se lhe obriga a cidadão Timor-Leste, quando ele se lhe refere à cidadão a sua fila. Mas e a cidadão se lhe desistiu, o governo pronto apoio a facilitar. A minha cidadão não é orientado ao conselho-ministro, através do ministro do primeiro-ministro, para depois fazer tempo, para fazer tempo, para fazer tempo, para fazer tempo, como o Raimlirinho, infelizmente, o governo se obriga a cidadãos de fila. Porque isso é obrigada a cidadãos de viajar para o livro e a fila. Isso é obrigatório. Mas também, a cidadãos de fila não se sentem a cidadãos de crime organizados, a cidadãos de fila colabora com a embaixada na cidadã. O governo trata a cidadãos de fila do Timor-Leste. O governo do Timor-Leste reuniu o Conselho-Ministro na quarta semana. Aprova o projeto de decreto-lei com a medida de proteção do cidadão Timor-Leste e o governo do Timor-Leste sobre o problema e o apoio à emergência, balançamento e repatriação no seloctano. O governo do Timor-Leste abandona Portugal e o governo do Timor-Leste e o governo do Timor-Leste. Agostinho da Costa, Xiamen. Apoio da Costa